E como eu não pensei nisso antes? Eu sempre gosto de fazer um negocinho. Esse planer aqui, gente, ele me ajudou. Porque eu não tenho... Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é sábado, eu acordei super tarde. Eu me dei esse tempo de descanso, sabe? A casa tá um calça, tudo precisando de organização. Vou arrumar um almocinho e ir conversando com vocês. O vídeo de hoje vai ser um Organize Fala, porque eu quero compartilhar algumas dicas que me ajudam a levar essa vida de dona de casa mais leve. E essas dicas valem também, gente, pra quem é dona de casa e trabalha fora. Porque uma mulher da casa, ela não deixa de ser dona de casa só porque ela trabalha. Isso só significa que ela tem uma jornada dupla, né? Então, eu vou compartilhar aqui essas dicas com vocês. Que eu fui aprendendo assim, me adaptando, sabe? Ao longo dos dias. E isso tem me ajudado a não ficar tão sobrecarregada com as tarefas de casa, com as coisas que a gente coloca na cabeça. Enfim, gente, vou compartilhando com vocês todas essas dicas. Ó, a bagunça que tá a casa, gente, ó. Louça pra lavar, louça pra guardar, mesa, tudo bagunçado. O marido arrumou o café hoje e... Do jeitinho dele, né? Mas ele arrumou. Às vezes eu posto os vídeos aqui e tem gente que comenta assim, nossa, mas a sua casa tá sempre arrumada. Gente, minha casa não... Minha casa às vezes fica bem bagunçada. Mas eu poupo vocês de ficar vendo a minha bagunça, sabe? Mas nesses vídeos assim, de Organize e Fala, eu acho interessante mostrar. Porque é a realidade, né, gente? Às vezes até a gente fica vendo umas coisas na internet e fica se culpando porque a gente não dá conta de tudo, porque a casa de fulano tá sempre organizada, a casa de fulano tá sempre impecavelmente decorada e a nossa... a gente não tá dando conta. Então, que sirva de conforto pra vocês, que eu gosto também de trazer um pouco da realidade aqui, gente. Porque a casa da gente, não tem jeito. A casa de ninguém fica limpa. A casa que não tem bagunça, não tem vida. Uma casa sem bagunça, gente, é uma casa sem vida, né? Que não tem pessoas. E aqui tem pessoas grandes, tem adultos, tem criança. Lá em cima da TV tem bagunça também. A minha gaveta é de paninho, gente. A gente tem que organizar aqui. Aqui que eu guardo meus paninhos que vocês veem aí eu preparando as coisas no vídeo. Depois eu dou uma organizada aqui. Pro almoço, gente, eu vou preparar esses bolinhos aqui. Estou fechando com vocês. Esses bolinhos de carne com empanado, sabe? Com farinha panko. Eu vou colocar na fritadeira pra gente almoçar. Acho que eu vou fazer um arrozinho, um molho também. Vamos ver, vamos ver o que eu vou fazer. Mas, ó, já tá prontinho. Só colocar na fritadeira. Mistura. Já, ó, tá no jeito. Ah, e acho que eu vou fazer um arroz com espinafre também. Eu tenho espinafre aqui. É, eu vou fazer um arroz com espinafre. E... Nossa, o bolinho de carne. A casa tá nesse silêncio porque as crianças estão lá em cima jogando videogame. A gente tem um combinado que dia de sábado é o dia que eles podem jogar videogame. Só dia de sábado. Então, eles ficam lá em cima com o marido. Eu tenho um cômodo lá em cima. Qualquer dia eu faço um tour aqui, gente, da casa pra vocês. Se vocês quiserem, comenta aqui. Se vocês quiserem, eu faço, tá? E mostro pra vocês como que é o nosso cantinho, o nosso lar, tá? Gente, e aí eles estão lá em cima por enquanto. Depois do almoço a gente desce e fica em casa. Mas hoje também a gente tirou o dia pra ficar em casa. Tô cortando espinafre. Hoje também a gente tirou o dia pra ficar em casa. Sabe aquele sábado de preguiça? Tá meio nublado aqui na cidade. Pessoal, vocês me perguntam muito da onde eu sou. Pessoal, eu não sei. Eu acho que vocês estão achando meu rosto muito familiar. Porque vocês vivem perguntando da onde que eu sou, se eu sou perto de vocês e tal. Eu moro em São Paulo, na cidade de Mojibas Cruz, tá? Tô cortando aqui o espinafre porque eu vou colocar no arroz. E esse espinafre, ele já foi branqueado, tá? Então ele não vai ficar aguado, não vai ficar aquelas folhas murchas no meio do arroz, não. Ele vai cozinhar como se estivesse fresco, junto com o arroz. Eu amo fazer... Olha o barulho da máquina ali batendo. Tô batendo os panos de prato. E eu amo deixar o arroz mais turbinado. Com cenoura, com espinafre, com couve. Eu gosto bastante. E as crianças aqui não tem problema com o verde. Então eles sempre comem. Eu já coloquei o alho que eu tinha congelado. Vou deixar ele... E aí E aí E aí Enquanto eu lavo aqui a loucinha Eu vou batendo um papo com vocês Porque primeiro eu vou lavar, depois eu corto de uma vez a louça Tem louça pra lavar, tem louça pra cortar Faz parte Sabe uma coisa que facilitou muito E é a primeira dica que eu quero dar pra vocês Uma coisa que facilitou muito a minha vida Foi aceitar que eu tinha louça pra lavar todo dia E fazer disso uma coisa mais leve Por exemplo Não sei como eu não pensei nisso antes Essas tarefas mais chatas Como lavar louça Eu aproveito pra conciliar E fazer uma coisa que eu gosto de fazer Por exemplo Eu preciso lavar louça Então eu boto meu celular aqui na bancada Se você não tiver uma bancada assim como a minha Põe um tripé Põe um tripé pra celular E aí eu vou assistir numa coisa que eu quero assistir Vou ouvir num podcast É como ter alguém batendo papo com você Enquanto você lava a louça, sabe? E aí essa tarefa se torna mais leve É uma coisa que eu faço sempre Às vezes eu não quero não, gente Às vezes, sabe o que você quer? É só ver seus pensamentos Aí eu faço porque eu tenho que fazer mesmo Mas geralmente quando eu tô assim bem cansada E tem louça pra lavar Eu não quero deixar pro outro dia Que eu sei que Acordar com a pia cheia de louça É daquele jeito que eu faço Eu já Já coloco uma música Ou normalmente pra lavar louça Eu coloco alguma coisa pra mim assistir Porque eu acho que é mais fácil do que música, né? É quem gosta de música Eu gosto de falar música só quando eu tô fazendo pastinha mesmo Normalmente quando eu vou dobrar roupa Eu coloco algum filme pra mim assistir Então eu jogo toda a roupa no chão Porque aqui somos uma família grande, né? Eu coloco toda a roupa em cima do tapete Sento no sofá Enquanto eu vou dobrando ali Eu vou assistindo Nossa, isso facilitou tanto a minha vida, gente Porque assim Dobrar roupa Vamos combinar aqui Que é uma tarefa chata, né? Eu não acho uma tarefa muito legal dobrar roupa Tem horas que eu tô dobrando E aí acaba E eu falo Nossa, já terminei Agora eu vou ter que levantar pra guardar Tipo, não tem mais roupa pra dobrar? Pra eu continuar assistindo? Aí eu dou uma pausa Vou lá e eu já guardo a roupa E isso, sabe? Me deu uma leveza bem maior Agora não é mais um fardo Ficar lavando louça Dobrando a roupa Muito pelo contrário É um momento de descontração De me divertir E aí as outras tarefas Que não dá pra gente ficar, né? Parada ali assistindo Eu vou aí e faço o que eu tenho que fazer Porque eu sei que daqui a pouco Eu vou sentar E eu vou assistir o que eu quero Fazendo o que eu tenho que fazer Então isso facilitou muito a minha vida Agora, por exemplo, ó Já terminei de ensaguar toda louça Só batendo papo com vocês Agora eu vou só enxaguar aqui E guardar Uma outra dica que tem me ajudado muito A facilitar as tarefas de casa Foi aprender a pedir A delegar Seja pras crianças Seja pro marido, né? Às vezes a gente fica esperando Que eles saibam o que fazer É óbvio Não é óbvio, sabe? Às vezes eles estão com a cabeça No mundo da lua E como a gente tá sempre centrada Nas coisas que tem pra fazer da casa É muito óbvio pra gente Que as coisas têm que serem feitas E às vezes a gente acha Ah, mas tem cabimento Ficar falando Ficar pedindo Ou às vezes a gente surta E acaba pedindo do jeito errado Em vez de conversar direito Falar, olha Eu preciso que você faça isso Olha, eu não estou dando conta Olha, é... Vamos fazer um combinado Vamos dividir alguns afazeres Porque eu não estou dando conta de tudo Eu preciso da ajuda de vocês Pra gente manter a casa organizada Ou pra fazer alguma coisa Alguma tarefa E às vezes a gente acaba falando Quando a gente já tá no limite E isso é errado O certo é fazer combinados Fui aprendendo também aos poucos Sabe? Não vim pra vida de dona de casa Pra vida de casada Sabendo disso Eu já fui a surtada Que gritava Que brigava E falava Mas é óbvio Por que você não fez isso? Em vez de... Hoje em dia não Hoje em dia eu já chego Já converso Eu já explico E quando a gente faz assim Tudo flui mais fácil Até com as crianças, sabe? Às vezes a gente acha É óbvio que tem que pegar O negócio que tá jogado no chão As roupas E não, não é óbvio A gente tem que falar E a gente tem que falar com jeito Sabe? Pra conseguir o respeito Pra conseguir a colaboração Conexão gera colaboração Salve essa frase Conexão gera colaboração Se a gente falar do jeitinho certo A gente consegue a colaboração Mas, às vezes também A gente pode ser Aquele tipo de pessoa Que acha Só a gente consegue Fazer aquela tarefa Ah, mas não faz direito Igual colocar roupa pra lavar Ah, mas não sabe Pôr roupa pra lavar Então explica Explica como que faz Que ele vai saber As crianças aqui Têm tarefa O Gabriel tem quatro O Pedro tem seis Mas eles têm as tarefas De arrumar as coisas dele Sempre que deixa as coisas Jogadas na sala Eles recolhem Às vezes eu recolho Porque eu já tô tão cansada Eles também às vezes Tão muito, muito cansados Então eu dou um boi aí E recolho Mas, na maioria das vezes Eu tento fazer eles recolher Pra eles entenderem Que você fez Tem uma consequência Espalhou o brinquedo Pode espalhar Mas você vai recolher depois E isso é importante, sabe? Mostrar esses valores De autorresponsabilidade pra eles Então assim, não é fácil Às vezes gera um surtinho Com mãe, tô cansada E tô com preguiça Mas assim Eles precisam entender, né gente? Às vezes é até cansativo Pra gente ficar pedindo Mas é um exercício Ou às vezes Colocar um lixo pra fora Ou recolher uma roupa do varal Alguma coisa do tipo A gente pensa Ah, mas é tão Tão rápido de fazer, né? A gente consegue fazer isso Com tanta facilidade Nem precisa pedir Mas precisa sim Porque se você for Somar, né? A quantidade de tempo Que você leva pra levar Pra fazer essa tarefa Ao longo de uma semana De um mês Você vai ver que É um trabalho a mais Pra fazer Então a gente precisa sim Pedir ajuda Delegar Mesmo que não faça direito Mesmo que não faça como a gente Só de Liberar um pouco A nossa carga Já vai facilitar bastante Eu preparei esse molho Aqui pra salada Junto com vocês Um outro vídeo Pra quem ainda não assistiu Gente Vem maratonar aqui Que tem várias diquinhas Pra vocês Ficou uma delícia Ó E prático, viu? Só tirei da geladeira Joguei aqui Só Ah, gente Lembra que eu fiquei De falar pra vocês Se esse organizador aqui Ele era frescuro Ou era Funcional? Seguinte Eu achei que ele foi Muito mais prático Na minha geladeira Do que na mesa Com as coisas lá Então eu decidi Que agora tem Essas coisinhas aqui Mas eu vou organizar Só as coisas Do café da manhã aqui Aí o que eu faço? Quando eu precisar pegar É muito mais prático É só girar aqui Ó Pegou, levou Entendeu? Agora quando eu precisar De tudo que tiver na bandeja Eu já pego a bandeja De uma vez E levo pra mesa Eu acho que é muito mais prático Do que colocar Azeite Palito Eu não achei muito Funcional não, gente Falei pra vocês Que eu ia ser sincera, né? Se ia ser funcional Ou se ia ser só frescura Achei frescura Mas aqui na geladeira Ó Que beleza, gente Tô apaixonada Ai, fiquei apaixonada nisso Ó, muito prático na geladeira Aproveitando aqui, gente Pra fazer uma propaganda Não paga Pra vocês Comprei essa Coca-Cola aqui Óleo Vou te contar um negócio Eu já ouvi dizer Que por trás de toda Todo produto Industrializado Tem um cientista, né? Tem um químico E o químico E o químico da Coca-Cola Tá de parabéns Porque essa Oreo aqui, gente Parece que você tá tomando Bolacha líquida Alguém já provou? É uma edição limitada Parece que você tá tomando Bolacha líquida É uma coisa de louco É muito gosto de Oreo mesmo Assim, não dá pra explicar Só vocês provando mesmo Chegou a barata Inclusive eu vou tirar aqui Pra gente almoçar Essa daqui é sem açúcar Mas tem com açúcar também, tá? Só um negocinho a mais Já que vai tomar Vamos tomar sem açúcar Ó, o bolinho tá aqui Na fritadeira Não reparem, tá? Minha fritadeira tá Só pela misericórdia de Deus Tão velha Vou usar esses paninhos aqui Porque hoje eu tô bem Bem animada Então vamos de Souplaz colorido, gente Vocês me perguntaram Desses souplaz aqui Eles são feitos Sobre encomenda, gente Tem uma amiga maravilhosa Que faz crochê E é uma perfeição Olha isso E é tão prático Porque vocês sabem Que eu gosto de coisa prática, né? Então o que que eu faço? Eu sujou Eu boto na máquina E lavo na máquina mesmo E mesmo assim Olha como esses pontos Tá uma belezinha Tá uma belezura, gente Olha Perfeito Eu sou apaixonada Tô doida pra encomendar outro Já com ela Andréia, socorro Almocinho pronto, gente Ó o arroz como ficou Arroz com espinafre Aqui tem um feijãozinho Que tava pronto Eu só esquentei Saladinha de agrião e tomate E os nossos bolinhos de carne Agora eu vou chamar a turma Pra almoçar, gente Olha o que chegou aqui Pega do Mercado Livre, gente Comprei Comprei não, né? Compramos O marido comprou Uns jogos Pra gente jogar aqui em casa A gente é muito caseiro E aí quando tem sábado Como hoje, sabe? Um fim de semana assim De tempinho Tá meio jururu A gente sempre gosta De fazer um negócio em casa Um hambúrguer Uma mini pizza Faz um programa em casa E aí é bacana ter esses jogos A gente já tem um banco imobiliário E aí o marido Comprou umas coisinhas aqui Pra gente brincar com as crianças Mas eu vou deixar eles abrirem Porque eles amam abrir entrega Então eu vou chamar eles Pra abrir essa entrega Que eu vou mostrar pra vocês Calma, abre ali Isso, do lado do pedreiro O que que é esse? Deixa eu ver Mímica Ai, que da hora É esse que você falou Que foi na cabeça, né? Sim Deixa eu ver o outro, Gabriel Formando as palavras Sei que é bom pro Gabriel, né? Deixa eu ver Qual que é esse? Batalha naval Nunca joguei Tem cara de ser difícil pra caramba Batalha naval Vamos almoçar? Depois a gente joga? Naval Hein? Vamos almoçar primeiro? Bora Eu vou jogar lá em cima Agora Escolhe Minha vez, né? Não, você já fez Não, você já fez o que faz Que eu vou ser enviado Porco Mamãe Mamãe Vai Não, não Não, não É lindo Vou escolher uma cara Vou fazer agora Um bolinho de milho cremoso Pra gente tomar um cafezinho da tarde Compartilha essa receita com vocês Lá no Instagram Pra quem ainda não me segue Vai lá Procura Bia Cameiro Lá no Instagram Que lá eu tô postando Conteúdo também Então, gente Esse bolo Foi uma amiga que me deu A receita maravilhosa Eu comi na casa dela Eu pedi a receita Compartilhei com vocês Lá no Instagram Gente É uma receita de bolo Bolo de milho cremoso A gente faz com a lata mesmo A medida da lata E essa receita Vai o leite condensado Mas como aqui em casa A gente gosta muito Dessa receita Eu vou dobrar a receita Eu vou usar duas latas De leite condensado E vou usar duas latas De milho Pra fazer um bolo grande Porque eu tenho Uma forma grande, sabe? Essa receita Pede quatro ovos Como eu vou dobrar a receita Eita Como eu vou dobrar a receita Eu vou usar Oito ovos Então, gente Como eu tava Continuando o papo Que a gente tava falando Sobre cuidar das tarefas De casa com mais leveza Eu acho que É bom a gente Parar de se comparar Sabe? No sentido de Às vezes acha que A casa tem que estar Sempre impecável Eu era essas Neuras da limpeza Um, dois, três, quatro, cinco Falta mais três E hoje em dia Eu já tenho um conceito Mais equilibrado, sabe? Eu sei diferenciar A casa organizada Da casa Suja Então, tudo bem Eu não consigo Ter a minha casa suja Mas, tudo bem Manter a casa Desorganizada Às vezes, sabe? Faz parte Com o milho Eu tirei a água Porque eu não gosto De usar a água do milho Pra fazer o bolo, tá? O leite condensado É o que vai deixar ele cremoso Eu não uso a água, não Vocês usam a água do milho Pra fazer o bolo, gente? Fica bom Não acredito que eu fiz isso Gente Não acredito Agora eu vou ter que fazer Uma torta e um bolo Porque Eu acabei de colocar Ervilha O que que é? A pessoa não vê as coisas direito, né? Eu vou separar esse aqui Pra fazer uma torta E vou Ai, pensando Pra ser distraída Eu acho que eu tenho Milho aí Parece uma coisa, né? Da outra vez Eu fui fazer um bolo de milho E aí Tinha acabado o fermento Eu usei fermento de pão Não ficou a mesma coisa Tipo Cresceu tudo Mas não ficou gostoso Do mesmo jeito, sabe? E agora Eu acabei de fazer Ainda bem que eu não coloquei O leite condensado Não, aí que não ia dar certo mesmo, né? Não tô acreditando que eu fiz isso Não vai ficar bom Não vai dar certo De milho? Não Não Tinha boca Se você me falasse Eu falei Não, não falou Eu falei Aí você já passa e traz as coisas Porque você aqui Não sei o que eu fiz isso Ó, o mercado é do lago Ah, agora eu já falei Não custava nada Eu ia no mercado E eu ia pra cá Um, dois, três, quatro Um, dois Três, quatro ovos Vou usar Então vamos deixar Seis Fazer um bolo de milho Quer cortar a goiabada? Pode Deixar um bolo Então, pessoal, o que era pra cebola de milho? Virou uma torta de milho com ervilha. Aí a gente colocou parmesão também. O que mais que a gente colocou? Cheiro verde. Cheiro verde, que tinha um pouquinho de cebolinha. E aí é o seguinte, aí eu resolvi colocar essas tortinhas na forminha de cupcake. E esse daqui que eu passei pra essa forma aqui, que é descartável também e reutilizável, né? Falei pra vocês nos outros vídeos. Aí eu vou colocar pra congelar essa massa aqui, porque vai ficar muita coisa, né? Eu fiz um bolo muito grande, já já mostro pra vocês. Coloquei naquela forma lá, de vidro, então acho que vai ficar muita coisa. Vou colocar a torta aqui junto, que é pra aproveitar o calor do forno. Aí já assa os dois juntos, né? A gente já aproveita. E olha quem tá aqui em casa hoje, pessoal. Fala oi, pessoal, mãe. Meu Deus. Oi, gente. Tudo bem? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, o bolo foi o maior sucesso. Gabriel, gostou do bolo? Eu quero o b... Pedro e a vovó jogando batalha naval. Eu quero o B7. E eu aqui, ó, no meu segundo pedaço de bolo. Certo. B7. Gente, continuando esse vlog aqui no dia seguinte, porque eu quero mostrar pra vocês um planner que eu usei e que me ajudou bastante. A mesma ter organizado aqui, não só as tarefas de casa, mas a minha vida pessoal, como mulher, de uma forma geral, me ajudou bastante. Gente, eu quero mostrar pra vocês. Gente, ele tá velhinho, pessoal. Porque esse planner aqui eu usei do ano passado. Esse planner aqui, gente, ele me ajudou muito, muito, muito a me organizar. E o mais bacana é que ele não é datado. Então, eu consegui, eu conseguia colocar o mês aonde eu parava. Às vezes, se eu parava de usar, eu já retomava da onde eu queria, porque ele não é datado, ó. Você pode colocar. Esse daqui são adesivos. Então, a gente consegue tirar e colocar onde a gente precisa. Você pode começar a usar esse planner qualquer época do ano. Eu gostei bastante disso. Pra gente, que aqui tem a parte de agenda, casa, relacionamento. Então, aqui você consegue colocar os seus planos, os seus objetivos. Tem essa abinha também, que é fé. Essa outra abinha aqui já tá até velhinha, que tem vida pessoal. E aí, aqui você consegue colocar até o seu ciclo menstrual, anotar as datas da consulta, de salão de beleza, tudo. E tem essa outra aba aqui, que é livre, pra você colocar o que você quiser. Tá bem velhinho, viu, gente, ó. Porque do ano passado eu já usei esse, eu não tô... Não, ele não tá em uso mais, tá? Aí tem a parte de agenda. E eu usei muito. Eu achei que foi muito bom. Esse planner aqui, gente, olha só o tanto que eu usei. E as datas... Deixa eu tampar aqui meus compromissos. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Eu conseguia colocar a data. Eu mesma fazia, tá? Aqui também, ó, tem um checklist de limpeza da casa. Vem nele mesmo, tá? É bem completinho, ó. Quinta, sexta, aquelas coisinhas que a gente não percebe que precisam ser feitas na casa. A gente dá uma olhada aqui e vai fazer uma lista do que precisa ser feito em casa. E é muito bacana. Esse planner aqui, gente, eu deixava ele... Aqui você coloca o seu plano de limpeza da casa. Eu deixava ele do lado da minha cabeceira. Então, todo domingo, eu vim aqui na agenda. Na aba de agenda. E eu conseguia colocar as coisas que eu tinha pra fazer na... Aqui na aba de relacionamento, ó, você... Aqui vem dando algumas ideias. Tem várias diquinhas de como, ó, montar quebra-cabeça. Tomar banho de mangueira. Rever fotos em famílias. Então, tem umas sugestões bem bacanas aqui que você pode colocar na sua programação pra dar uma atenção a mais pra sua família. Eu achava fé também. Tem o seu plano de leitura da Bíblia. O meu plano saudável, você consegue colocar, ó, consulta, dermatologista, consulta com dentista. Essas coisas, tá vendo? E eu gostei dele, gente, porque ele ainda tinha essa parte aqui, ó, que eu conseguia colocar uns documentos e tudo. O dele tá bem... Tá bem sujinho, porque ele tava jogado lá na gaveta. Como é do ano passado, né? Mas, olha, eu conseguia colocar documento, coisas importantes, sabe? Gente, eu quero explicar pra vocês como que eu fiz pra usar esse planer. Como você pode usar na sua rotina de uma forma leve. E que vá realmente te ajudar. Isso daqui, gente, não é frescura. E esse planer, ele é realmente essencial. Por alguns motivos. Primeiro, no domingo, eu já faço a programação de tudo que tem na minha semana. Ah, mas não dá pra usar o do celular? Dá pra usar o do celular. Inclusive, eu estou usando ultimamente a agenda do Google. Não tô 100% satisfeita. Eu preciso comprar um outro planer desse aqui. Esse ano eu passei anotando minha agenda. Não comprei o planer. E tô arrependida de não ter comprado. Agora já estamos quase no final do ano. Eu vou comprar pra 2025, tá? Porque eu gosto de começar do começo, sabe? Apesar dele não ser datado e eu posso começar a qualquer época do ano. Agora também... Enfim, não tô animada pra começar a mexer com o planer agora. Mas tô sentindo falta. Então, eu tô colocando tudo na agenda do Google. Então, no domingo eu ia lá na sessão de agenda e eu anotava tudo o que eu precisava fazer na semana. Tudo mesmo. Tipo, até os dias que eu tirava pra lavar o banheiro. Eu colocava aqui o horário do meu exercício físico, o horário que ia buscar menino na escola, o horário da janta. Por quê? É diferente você ter tudo na cabeça e você ver escrito. É diferente. Eu gostava de usar o planer porque pra sair um pouco da tela do celular. Então, às vezes, à noite eu não queria ficar na tela do celular ver, anotando as coisas. Então, eu gostava de ter uma caneta, um papel e tá marcando tudo ali. Me ajudou bastante. Se eu sou uma pessoa muito esquecida, normalmente eu tinha que deixar ele aberto, né? Eu tinha que deixar esse planer aqui aberto em cima da mesa ou do lado da minha cama pela manhã pra mim já olhar e ver o que eu tinha pra fazer. Porque aí não basta só olhar no domingo, né? E aí, quando eu tava na bolsa, que eu levava, que eu ia pra rua pra algum lugar, sempre que eu precisava anotar, eu já anotava na hora, que era pra não esquecer alguns compromissos. Mas os compromissos mais importantes eu já colocava no Google Agenda, porque ele me lembra, né? Ele desperta o celular. Então, se eu tinha algum compromisso, eu colocava três horas antes, duas horas antes e ali o Google Agenda já me despertava pra me lembrar daquele compromisso. E eu uso esse jeito até hoje, sabe? Porque é muita coisa, né? Se você tem filhos, principalmente, é consulta de um, consulta do outro, tem que marcar retorno, tem que ir na escola, é reunião de pais, é as coisas da casa, é as coisas que você quer fazer por você. Na aba relacionamento eu achei muito bacana mesmo, porque eu conseguia fazer planos pra priorizar as coisas mais importantes, sabe? Porque às vezes a limpeza da casa, as coisas que trabalho acaba sugando e relacionamento, né? Com seu esposo, com seus filhos, acabava ficando pra depois. Então, essa agenda aqui, com essa aba de relacionamento, toda vez que eu abria pra ver o que eu tinha pra fazer, eu olhava todas as abas. Casas, relacionamento, e é diferente você guardar tudo na cabeça e você ter anotado, porque quando você tem anotado, você está vendo, sabe? Você vê os horários que você... você está vendo realmente onde você está dedicando o seu tempo. O que é? Mas eu trabalho fora, eu passo muito tempo no trabalho e quando chega, aí passa muito tempo dormindo. Sim, mas e nessas janelas de tempo, o que você tem feito? Como você tem se programado? Eu compartilho aqui muito com vocês essa questão de organização alimentar, porque isso já vai te dar uma janela de tempo maior na sua rotina, né? O tempo que você passaria ali preparando tanta comida, você vai só... seu tempo de esquentar, então ali já sobra um tempinho pra você. O que você vai encaixar nesse tempo? O que vai te sobrar? Então é muito bacana esse planner aqui, porque você consegue analisar realmente como está o seu tempo. Estou falando esse planner aqui, mas você pode comprar qualquer outro que seja da sua preferência, que tenha aí perto da sua casa. O bacana é saber usar, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso conversar um pouquinho mais com vocês sobre como realmente usar o planner, mostrando, anotando, tudo certinho. Comenta aqui pra mim se vocês querem, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado sobre isso. É bom você colocar tudo no papel e ver realmente onde você está dedicando o seu tempo, colocando as suas energias, pra ver se está compensando você gastar aquela energia naquilo, ou se você tem que redirecionar. Às vezes, a gente acaba desenvolvendo uma coisa sem perceber, que é a comparação. Eu passei muito tempo sem o Instagram, porque o Instagram, por um tempo, não foi bacana pra mim. Eu me sentia um pouco ansiosa por ver tantas casas perfeitas, organizadas, tantas mulheres que pareciam que tinham vencido na vida e eu estava ficando pra trás. Mas essa é a sensação que a rede social pode te trazer, né? Porque parece que está todo mundo mostrando o lado bom da vida. E eu não julgo, tá? Também não quero ficar vendo desgraça, porque às vezes desgraça eu ligava a TV no jornal e rapidinho eu via. Esse excesso de coisas pode te causar um pouco de ansiedade e a gente vive achando que a nossa casa não é o suficiente. E aí você fica totalmente desmotivado pra cuidar da sua casa, pra cuidar do seu lar. Você não consegue se contentar com o que você tem, porque você está vendo muito coisas melhores, ou que parecem melhores, que as pessoas julgam melhores. Eu falo até mesmo daquelas casas clean, que você vê assim, que é perfeitas, limpas, minimalistas, sabe? Mas a gente precisa parar pra pensar que aquela casa não tem vida. Às vezes você tem um filho, dois filhos, três filhos, quatro filhos e tem muita vida na sua casa. Tem muita criança correndo, tem muita gente indo pra lá e pra cá, as coisas estão acontecendo. E aí a gente acaba perdendo aquele brilho de cuidar do lar, porque está sempre bagunçado. Mas é como eu já falei pra vocês lá atrás, a gente precisa saber diferenciar a bagunça da sujeira. Não está tudo bem sua casa estar suja, tá? Mas é normal a casa estar bagunçada às vezes. Faz parte, entendeu? A nossa casa não é uma casa de exposição, ela é uma casa viva. Então é normal que tenha bagunça mesmo. Mas tem, gente, algumas formas de deixar a nossa casa aconchegante e minimamente organizada. Mesmo quando a casa está cheia, mesmo quando as coisas estão acontecendo muito rápido, é comida, é menino correndo. Então assim, dá pra deixar a casa num clima aconchegante. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso na próxima semana. Então se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos vídeos, tá? Não esquece também, gente, de curtir, comentar e compartilhar, que me ajuda bastante. Raipar o vídeo lá na aba de comentar, você puxa pro lado. E já tem a opção de você raipar o vídeo, me ajuda bastante no engajamento aqui do canal. Eu já ia encerrar o vídeo, mas eu lembrei de uma última coisa pra falar pra vocês. Uma coisa que me ajuda bastante também, que eu aprendi ao longo do tempo, foi dar uma pausa. Sério, às vezes a gente quer fazer muitas coisas, coloca muitas coisas pra fazer no nosso dia. E esquece de dar uma pausa. E eu percebi que a pausa é o que me torna uma pessoa realmente produtiva. Às vezes a gente fala, nossa, como essa pessoa consegue fazer tanta coisa no dia? Mas é uma pausa, no meio do dia, isso mesmo. Pra mim, eu percebi que o que funciona é acordar bem cedo, fazer tudo o máximo de coisas que eu conseguir. Dar o café das crianças, mandar os meninos pra escola, me arrumar, arrumar a casa, dar uma olhada nos meus projetos, nas coisas que eu tenho pra fazer do dia. Cuidar das minhas obrigações da manhã. E aí, à tarde, eu sempre dou uma pausa, gente. Claro que assim, tem pessoas que trabalham fora e não conseguem fazer isso. Mas se você é uma dona de casa, que fica em casa em tempo integral, não é porque você tá em casa e você tá descansando. Isso a gente sabe bem, né? Tanta coisa pra fazer. Então, assim, dá uma pausa, né? Faz um descanso ali de 40, 30 minutos do seu dia. Essa pausa, gente, é muito boa porque você toma fôlego, sabe? Pra continuar. Às vezes o marido chega no serviço e tá exalto. Só cavar, cabelos pra cima. As crianças estão daquele jeito. Então, assim, faça uma pausa por você, sabe? Dê uma pausa. Faz um cafezinho. Senta você sozinha ali. Pega o celular. Manda uma mensagem pra uma amiga. Pega o seu planner. Dá uma olhada no que você tem pra fazer. Vê os seus projetos. As coisas que você tem que fazer. Uma coisa também que te paralisa é a ansiedade. Então, às vezes, a gente fica muito ansiosa com as coisas que a gente não conseguiu fazer. E acha que a frustração é cuidar da nossa casa. Quando, na verdade, a gente tá ansiosa com a gente mesma. Nós estamos decepcionadas com a gente mesma. Porque a gente não tá conseguindo fazer aquilo e culpa a casa, a família, os filhos. E, na verdade, é a nossa falta de organização. Eu aprendi na margem, sem babá, sem diarista na minha casa, que eu precisava me organizar. Que ninguém ia vir me salvar. Ou eu me organizava pra conseguir levar a minha vida como mulher, independente de ser esposa e dona de casa. Ou ninguém ia vir me salvar. Eu ia viver reclamando da minha vida de dona de casa. E nunca ia sentir essa felicidade, sabe? De ter um lar. De poder ser completa. Então, assim... Claro que a vida não é perfeita. Você nunca vai se sentir 100% feliz. Trabalhando fora ou só trabalhando em casa. Faz parte da vida. Tem dias que eu não tô bem. Tem dias que minha casa não tá sempre limpa. Não tá sempre aconchegante e organizada. Mas, na maior parte do tempo, eu tento me preparar pra isso. Foi esse o vídeo. Foi isso que eu quis compartilhar um pouquinho com vocês. Da minha trajetória como dona de casa. Algumas coisas que têm me ajudado. Tem que me trouxe, assim, muita paz. Pra conseguir lidar com todos esses obstáculos, né? Todos esses desafios. Que é ser mãe, esposa e dona de casa. Espero ter ajudado vocês também. Tá bom, pessoal? Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.